E aí pessoal, tudo bem? Zizi, 9882 gameplays na área novamente, agora são exatamente 11h35 da madruga, né? De sábado pra domingo. Pessoal tava aqui tranquilo aqui fazendo a captura de tela aqui do jogo Yam yammy cookie jam do PSP. Tem mais uma do pensão persa ali que eu acabo postando logo mais aí no YouTube. Vi essa notícia do Google aqui, ó, meu E3 Global. Estável. Ah, versão estável, parece. Acabei de baixar ela ali pro Pocket 3 Pro aqui. Eu acredito que é estável mesmo, você tá falando que é estável não é tipo igual a da Mi Pilot, né? Que tava, que tem aquela restrição e tudo mais, você não faz par do programa aí, aquela balela. Essa é a versão estável mesmo, pessoal. Tô com ela aqui, ó. Fiz o download MIUI VAYU Global V13.0.3.0 IGSJU MITZEN. Tem ali um underline 7D71E31ADB2.0.3.3GB. Vou logo mais experimentar ela aí, testar e tomara que dessa vez dê certo, né? Finalmente aí lançou, então. Chegou aí pro Poco X3 Pro MIUI 13. Android 12. Mais um negócio aí, pessoal. A captura, o gravador de tela aqui da MIUI. Ele teve umas quatro atualizações, eu acho. Nessa última transação que tem, parece que corrigiu o bug de... Ficar somindo ou falhando o áudio, tipo, dos aplicativos, certo? Dos jogos, você coloca pra capturar e desaparece, simplesmente some o áudio e tal. Parece que corrigiu o problema. Eu fiz uma gravação ali do Yami Yami Kukijan do PSP, né? Mini, ele gravou perfeito. Um pouco mais, quase 40 minutos. Não falhou o áudio, não. Milagre. Primeira vez. Mas então, com tudo, tem que testar outros jogos, né? E tal. Mas agora eu tô indo pra MIUI 13, né? Acredito que na MIUI 13 não vai apresentar nenhum tipo de bug. Esse é... Parecido com essa que tinha aqui na MIUI 2.5. Mas agora também parece que aqui na MIUI 2.5, essa versão aqui, foi corrigida. Ele não mostra nenhuma atualização, né? Existe a versão global já, parece que disponível aí, versão estável, mas não... Aqui, ó, você vem pra procurar atualizações, olha lá, ele procura, fala que não há nenhuma disponível. Aqui é pela MIUI, né? Pra esperar, vai demorar um pouco mais pra chegar, provavelmente e tal. Agora, quem tem bootloader desbloqueado e um custom recovery, é a vantagem de você ter, né? O dispositivo com bootloader desbloqueado e um custom recovery. Não ficar refém da MIUI, né? Esperando lançar uma atualização e tal. Já lançou aqui, ó, já tem disponível, já posso estar instalando eu mesmo manualmente. E aí, pessoal, eu vou entrar aqui e mostrar pra vocês, ó. Os dispositivos que estão na lista aí, ó. Linha Rigmi, né? A linha MIUI. Xiaomi. E a linha POV, ó, o POV X3 Pro aí, global estável. Tá escrito global estável, a onda de recuperação, é só clicar aqui. De forma instantânea, já é feito o download. Beleza, pessoal, é só isso aí, um alerta aí pra vocês. É quem tem o POV X3 Pro e tal. Como eu aí, tá, existe a versão global disponível já. É só vocês procurarem, baixar e instalar e já é. Né, pra quem tem bootloader desbloqueado e um custom recovery instalado. Valeu aí, pessoal, mais uma vez. Tenha uma boa noite aí. Né e um excelente dia de domingo. Um grande abraço a todos e até mais.